Contra artigos que ajudam a edificar a sua fé, seja pro seu uso pessoal ou pra presentear alguém que você ama. Tem forma melhor de que você presentear alguém que você ama do que com artigos, claro, que falam de Deus? A loja fica aqui em João Pessoa, no bairro de Varadouro, tá? Perto da integração. Pra mais informações, entre em contato nesse WhatsApp, 988414320, eu vou repetir, 988414320. Abençoe a vida de quem abençoa você, tá bom?